Tem que fazer um enchimentozinho de massa aqui Vou começar usando também uma massa diferente Essa é a de acabamento E aqui eu vou usar a massa de outra Vou pegar a fita Passar aqui ó E fora, fora Porque eu sei que aqui tem um vinho A massinha nessa parte de cima Enquanto vai secando todo esse lado aqui Eu vou lixando essa porta né E depois Eu venho lixando Apliquei o repassozinho na parte de cima aqui Na parte de baixo também E não é que eu esqueci de aplicar a massa Tá aí tropa, a parte de baixo Lixado com um lixa 150 A gente ainda tem que refinar com a 220 A gente acertar esse vinco com esse aqui depois Aqui ainda tá secando a massinha que eu apliquei E já tirei aqui ó Vocês estão vendo? O isolamento aí ó Como fica mais fácil da gente depois Fazer o lixamento ali Não tem aquela massa aqui dentro né E agora eu vou fazer o seguinte Enquanto eu seco isso aqui Vou dar continuidade nessa lateral aí Com uma lixinha 80 Pra fazer essa parte de baixo aqui E depois que eu lixar essa daqui Vou dar continuidade na de cima Deixar aí um 80% E aplicar mais uma aí sim De fora a fora de uma vez só E a gente acertar esse vinco aqui Pra poder tirar essa porta fora E começar a trabalhar Mais aqui por dentro Vocês lembram do polo? É mais ou menos a mesma coisa Primeiro eu começo aqui Essa parte de baixo Depois eu vou pra essa parte de cima Porém aqui a gente ainda vai aplicar mais massa Se eu quiser Eu até na verdade Pode fazer tudo direto Porque a gente vai aplicar mais massa E aplicando mais massa A hora que for lixar a outra Daí sim Primeiro eu faço aqui Depois eu faço um pouquinho mais pra cima Justamente porque ela tem Esse desenho aqui ó Vamos lá? Cliquei mais uma massinha na lateral Dessa vez de fora a fora Assim nos dá a frita pra dividir ali o vinco Eu acredito que essa seja a última tá? Vocês sabem como é Na hora de lixar Sempre aparece uma surpresinha né? Igual essa porta aqui ó Achei que tava pronta Acabei tendo que dar umas batidas lá em cima E aplicar mais uma massa Mas agora a gente vai finalizar ela 150, 220 Lixar aquela massinha aí também Lá embaixo Controle de lixamento 220 Lixar tudo prontinho Pra depois quando a gente for lixar a lateral Puxar o vinco da porta Junto com a lateral ali E depois a gente que dá continuidade nessa lateral E aí Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Vamos lá. Só partiu, tropa, refinar. Lixinha 220. Fazer esse processo nessa parte de baixo aqui. Coisa linda, ó. Aplicar aquele primerzinho topzera mesmo. Sem risco nenhum de aparecer. Risco de lixa. Mudar a fita de lugar. Fazer a mesma coisa lá na parte de cima. Tiramos a fita aqui do lugar, tropa, ó. Tá vendo como ele é bem arredondado aqui? Agora vamos arredondar ele também. Lixinha 220. Capar uma da mão mesmo, ó. Aqui fora, fora. Sem forçar muito. Agora vamos partir para o refino nessa parte de baixo. Presta atenção no desenho que ela tem aqui, ó. Vem daqui assim, ó. E morre aqui fazendo essa curvatura. E morre aqui. Vamos lá. E morre aqui. Esse é o outro. N Off reinforcement. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau e benção para a portinha aqui. Já está finalizado. Vamos finalizar agora a lateral. Vamos começar com uma listinha 80, depois 150, depois 220, depois vai ter que tirar essa porta fora, para poder preparar mais um minutinho que estou vendo aqui, tirar essa borracha, tudo aí. Vamos dar continuidade aqui. Serviço? Serviço? Serviço é que não falta. Tem vinco para lá, tem vinco para cá, tem vinco que continua aqui para baixo. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá.